A criptomoeda Moac está fazendo um grande airdrop de 300 mil dólares e é isso que vamos ver nesse vídeo. Sonho Bitcoin, quem fala com vocês é o Ivan, por favor já peço que já deixem um like, se inscrevam no canal e sem mais. Bora direto para esse grande airdrop. Pessoal, link na descrição para cadastro nesse grande airdrop aqui da Moac. A plataforma é Candy Drop, já fizemos outros airdrops aqui, então é uma plataforma que as moedas procuram para fazer os seus airdrops. Então se cadastrem, vocês vão cair nesta página aqui e de cara vocês já vão ver que 300 mil dólares foram destinados para esse grande airdrop. Para quem não conhece, a Moac, que já é uma criptomoeda sólida, já está lá no 38ª posição do CoinMarketCap. Hoje a 3,86 dólares, uma grande queda para a Moac, igualmente o mercado inteiro. Vemos aí o Bitcoin a 6,499, menos 8% de queda. Provavelmente ele pode vir a buscar lá os 6,300, que é um suporte antigo. Beleza? Então vamos ficar de olho no mercado, mas nunca paramos de trabalhar com airdrops. Porque quanto mais barato as moedas estão, mais a gente recebe nesses airdrops. Então é uma oportunidade para esperar aquela valorização que o mercado está prometendo para esse ano de 2018. Então juntem o máximo de moedas, de tokens que você consegue. Beleza? Então pessoal, para começar aqui o airdrop, esse vídeo é bem rapidinho, tá? Você vai linkar as suas redes sociais, beleza? Então por exemplo, aqui no Twitter, você clica aqui e ele vai linkar para você, beleza? Ele vai pedir autorização para a linkagem. O meu já apareceu isso aqui porque já está linkado, beleza? Eu já fiz o airdrop. Aqui também, ó, na GitHub, no Reddit, beleza? No Reddit aqui, ó, você vai clicar aqui, vai clicar aqui no laranjinha, ele vai fazer a linkagem aí do seu perfil, beleza? Na Medium, a mesma coisa, beleza? E você vai linkando as suas redes sociais aí, ó, Telegram, ok? E aqui para baixo você vai ver os seus pontos, né? Depois que você tiver ganho. E aqui embaixo os airdrops, beleza? Então o primeiro airdrop, o primeiro bout, né? A primeira tarefa, conecte ao Twitter, beleza? Você vai conectar aqui e vai completar. Segundo, seguir a Moac no Twitter, beleza? Eu já fiz, ok? Eu já ganhei os pontos e eu não sei por que apareceu de novo aqui. Talvez eu possa ganhar mais pontos. Eu não sei como é que vai funcionar aqui porque está escrito aqui, ó, pontos diários e tal. Mas a gente vai fazendo, beleza? Aqui, ó, tweet é arroba moac.io, beleza? Já fiz a tarefa. Você também acha que pode fazer isso a cada dois dias, alguma coisa assim, duas vezes por dia, beleza? Vou até traduzir aqui para ficar mais fácil para vocês. Tá? Então, responder a conta oficial. Você vai lá na conta oficial, no Twitter deles. Que vai estar aqui, ó, aqui embaixo. Tá vendo o link aqui, ó? Você vai lá e responde lá na postagem deles. E você vem aqui e aperta complete, beleza? E vai fazer a tarefa. Então aqui, ó. Pontos mais dois e mito diário de pontos quatro, beleza? Então você pode fazer duas vezes ao dia isso aqui. Aí tem várias tarefas, tá? Tem umas do Telegram também. Você adiciona membros lá com o link de convite, que é esse aqui, ó. Fazer lá discussões significativas no Telegram. Perguntar sobre a ICO. Perguntar sobre o projeto, beleza? Sobre a ICO não. Sobre a moeda, né? A Moac não é uma ICO. Já é uma criptomoeda. E conectar o Telegram, beleza? Aqui embaixo você clica aqui e você vai conectar. E aí tem as recompensas mais difíceis, beleza? Que é fazer um vídeo de um minuto ou mais, beleza? Fazer, conectar a carteira da Moac, que eu ainda tenho que fazer também, beleza? Você vai clicar aqui, ó. E ele vai direcionar lá para o site, aqui embaixo, ó. Ele vai direcionar lá para o site da carteira privada da Moac. Então você faz aí o download, se conecta e você completa a tarefa, beleza? Fazer um artigo no Reddit. E aqui, inscrever no Reddit, que eu já fiz também. Aí também tem para criar conteúdo no Reddit, no Facebook, artigos. E cada vez mais, né? As tarefas vão ficando mais difíceis aqui para baixo, beleza? Então essas são as tarefas. Algumas fáceis, algumas difíceis. É possível que todos ganhem aqui, né? Por terem aí tarefas fáceis. E também você pode fazer o convite para amigos, beleza? Clicando aqui, ó. Link de convite. E você vai ter o seu link de convite aí, beleza? E você vai ganhando pontos de influência, tá? Aqui é a recompensa do influenciador. Quanto mais pessoas você chama, mais pontos você ganha. E no final da campanha, esses pontos serão convertidos em tokens. E iremos receber diretamente aí na nossa carteira, beleza? Então, a carteira vocês vão colocar aqui, ó. Endereço de carteira. Eu creio que temos que colocar o endereço dessa carteira aqui, ó. Da carteira privada aí de Android e OS, beleza? Eu irei fazer isso. Colocar aqui a carteira deles, beleza? E iremos receber os nossos tokens lá. E posteriormente, poderemos usar eles para vender ou para fazer o hold, como a gente sempre faz aí nos airdrops. Beleza? Então, só lembrando a vocês, temos um grande grupo lá no Telegram para consulta de airdrops. É um canal. Peço para que vocês entrem lá. Link aqui na descrição. Também temos um grupo no WhatsApp de divulgação de airdrops, beleza? Um grupo organizado. Eu sempre estou tirando gente lá que está fazendo besteira, beleza? Então, entre, leiam as regras e cumpram as regras, beleza? Que você vai ganhar referidos nesse grupo, beleza? Apenas mantendo a organização do seu post. Então, faça um post de um airdrop, coloque informações relevantes dele, datas, valores, dificuldade de fazer o airdrop, que você vai ser recompensado por isso, beleza? Não seja preguiçoso, pesquise novos airdrops. Os airdrops já antigos, não tem por que você postar. Porque alguém já postou, né? E as pessoas do grupo já fizeram. Então, é inútil, ok? Então, esse foi o vídeo de hoje aí da Moac. Espero que tenham gostado. Volto aí com mais airdrops. Pra dúvidas, entre aí nos grupos, pergunte. Eu estou sempre respondendo lá também, beleza? E é isso aí. Valeu, meus amigos.